Finalzinho de terceiro período, cresce o time da casa, cresce, cresce demais, demais, tá longe de ser aquele time que... Mas o jogador fica complicado a situação, mas ainda tem a vantagem no marcador, Larry Taylor, chamou pra dançar o Guilherme Uvner, o passe chega legal no Jaú, que jogadaça de Larry Taylor. Jogou Marquinhos, sempre ameaça, no alto, pro Caboclo! Não caiu o rebote pro contra-ataque do Brasília, aí o colombiano Rojas, lindo, passe pra cravar... Gabriel, encara a marcação, lindo, passe de Kambicraba! O camisa 11 Marquinhos fez 26 pontos na última partida na vitória contra o Brasília, deu errado o passe, Peruel descendo agora com o Moridio! Jogê Lucas com a camisa de número zero, vem pra quadra... E o passe é ponte aérea! Maravilhosa! Mais uma no jogo, Jorginho Marcho! Limpou o garrafão ali, equipe do Mogi com o Matias... Lucas, lindo, passe, Matias, cravou! Assistência espetacular de Lucas, já cravada de Matias... Vem cá na marcação... É... com a carquinha, tirou manteiga... Viu? Aleccesse... sensuéaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaahaaaa... Nossa, que cravadaça!